Música Amor e Fogo Compositores Papa Caça Gerson Silva Victor Marcos O artista é Célio Música Um amor tão simples O meu coração Sabe qual é O desejo já sabe o que quer E o amor começa a se entregar A verdade é quando você olha em meus olhos E toca com teu corpo em meu colo E pede pra eu cuidar de você É tão simples Já tão cheio de vontade Já tem sentido de realidade Meu coração pulsando por você Por você, por você Vem, é tanto fogo, tanta sede de amor A gente já se entregou Pra toda a vida eu vou te amar Vou amar você Um amor tão simples Um amor tão simples O meu coração sabe qual é O desejo já sabe o que quer E o amor começa a se entregar A verdade é quando você A verdade é quando você olha em meus olhos E toca com teu corpo em meu colo E pede pra eu cuidar de você E o amor tão simples E o amor tão simples Espeja minha boca sem maldade E morde os meus lábios com vontade Passando um amor que é todo teu E agora é só meu Não divido com ninguém Você me fez tão bem Pra sempre eu quero te amar Vem, a gente já tão cheio de vontade Já tem sentido de realidade Meu coração pulsando por você Por você, por você Vem, é tanto fogo, tanta sede de amor A gente já se entregou Pra toda a vida eu vou te amar Vou amar você Vem, a gente já tão cheio de vontade Já tem sentido de realidade Meu coração pulsando por você Por você, por você Vem, é tanto fogo, tanta sede de amor A gente já se entregou Pra toda a vida eu vou te amar Vou amar você É, 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 é Tchau, tchau.